Olá, tudo bem com você? Tem um produto que tem sido sucesso total no delivery e também nas confeitarias, que são as slice cakes. São aqueles bolos que a gente corta e vende a fatia individual. Tem sido sucesso total, por isso eu preparei uma super aula pra você com todos os detalhes de massa, recheio, montagem, decoração, embalagem. Essa aula está completíssima. Trouxe pra você uma slice de cenoura com recheio de chocolate trofado. Sensacional! Então fique com a gente até o final, acompanhe todos os detalhes dessa aula pra você fazer sucesso e vender todos os dias. Vamos começar colocando no liquidificador três ovos, o óleo, o açúcar. Aqui eu estou usando açúcar cristal, mas você pode usar o refinado também. Lembrando que todos os ingredientes estarão na descrição do vídeo, tanto em xícaras quanto em gramas. A cenoura, a cenoura, eu vou falar sobre ela aqui porque é importante falar. São três cenouras médias picadinhas. Só que, quando a gente vai comprar uma cenoura no sacolão, a média muitas vezes é diferente da média de uma cenoura pra outra. Então, o que você vai fazer? Se você tiver balança, você vai pesar. Depois que você tirar a casca da cenoura e picar, você vai pesar 300 gramas, tá? Depois de descascada e picada. São 300 gramas de cenoura. Então, se você seguir certinho essas medidas, você vai conseguir fazer um bolo de cenoura perfeito. Se você não tiver balança, são três cenouras médias picadas. Agora eu vou bater aqui esses ingredientes. Eu gosto de bater bem pra cenoura ficar bem triturada. Agora tem gente que já gosta dos pedacinhos de cenoura. Se você gosta dos pedacinhos de cenoura, você bate menos, por aproximadamente um minuto. Mas eu bato aqui uns três minutos porque eu gosto da cenoura bem picadinha, bem trituradinha. Prontinho. Já bati a nossa mistura. A cenoura está bem triturada. Olha só. Agora eu vou colocar na minha tigela a minha farinha de trigo que já está peneirada. É bom você sempre peneirar pra não vir nenhum gruminho, nada indesejado na sua farinha. Vou colocar aqui o fermento em pó e o sal. Vou misturar os meus secos. E vou entrar aqui com a nossa mistura que a gente bateu no liquidificador. Coloco toda a mistura na tigela. E vou mexer até agregar os secos aos líquidos. Então aqui agora é só mexer. Lembra de não mexer muito pra não desenvolver o glúten. Então um bolo fofinho é aquele bolo que você não mexe demais a farinha, porque se você mexer demais você desenvolve o glúten e a sua massa fica pesada. Então é só a conta de misturar, misturou, pronto. Então aqui ó, eu já misturei. Tá vendo? Já está bem misturadinho. A minha massa está pronta. E olha que massa linda. Se você seguir o passo a passo, você vai ter um bolo de cenoura perfeito. Eu estou aqui com a minha forma onde a gente vai assar o nosso bolo. É a mesma que a gente monta depois. As medidas delas são 30 centímetros de comprimento, 10 de largura e 10 de altura. Se você tiver 3 formas dessa, você pode assar o seu bolo dividido em 3 partes iguais. Porque assim ele vai assar mais rápido, vai ficar mais macio ainda. Então é mais vantajoso e você economiza no gás ou na energia, porque vai assar mais rápido. Se você não tiver as 3 formas iguais, você assa tudo em uma única forma. Eu vou assar tudo em uma única forma pensando nas pessoas que não tem as 3 formas iguais. E aqui já está untado o fundo da minha forma com desmoldante. Eu passei desmoldante só no fundo, porque eu quero que o meu bolo cresça retinho. Se eu untar a lateral, o meu bolo vai crescer. A camada de gordura que estiver na forma vai fazer com que ele se encolhe. Então ele não vai crescer retinho. Então para ele crescer retinho, a gente unta só a parte do fundo. Se você não tiver desmoldante, você pode untar o fundo com manteiga, margarina ou até mesmo colocar um papel manteiga aqui embaixo no fundo, para você conseguir assar e não ficar grudado. Então agora eu coloco toda a minha massa aqui na minha forma. Agora eu vou levar essa minha massa em forno pré-aquecido a 180 graus. O que é um forno pré-aquecido? É um forno que a gente ligou com 10, 15 minutos antes de a gente levar esse bolo para assar. Então meu forno já está ligado há 10 minutos. Meu forno como é elétrico, ele está ligado em aquecimento superior e inferior, ok? Agora enquanto o nosso bolo está assando, nós vamos partir para o nosso recheio, que é um recheio trufado de chocolate. Eu vou começar aqui com o leite condensado. Que é uma caixa ou uma lata. Vou colocar o chocolate em pó. E aqui é bom você colocar o chocolate em pó junto com o leite condensado e já misturar, porque os gruminhos somem, ele mistura melhor. Então mistura aqui esses dois ingredientes até dissolver o chocolate em pó. Prontinho. Agora que dissolveu, a gente vai entrar aqui com duas caixinhas de creme de leite. É isso mesmo. Nas minhas receitas eu sempre uso para uma caixinha de leite condensado, duas de creme de leite, para o recheio não ficar tão doce, ficar menos enjoativo. Então aqui são duas caixinhas de creme de leite. E a gente começa com o processo de um brigadeiro normal. Vocês estão vendo aqui que não tem diferença de um brigadeiro, né? É assim mesmo. Depois a gente vai apresentar algumas outras coisas. E vou colocar a glucose de milho. A glucose vai ajudar na durabilidade, no brilho do seu brigadeiro. Mas Rebeca, é obrigatório colocar a glucose? Não, é opcional. Mas ela vai ajudar muito. Então se você tiver, é bacana você colocar. Vou misturar esses ingredientes agora. Então aqui eu ainda estou com o fogo desligado. Não liguei o fogão ainda não. Estou misturando. E agora eu ligo o fogão. Liguei o fogão e eu vou fazer esse nosso brigadeiro em uma potência média, tá? Então na sua casa você vai fazer em fogo médio. Mexendo sem parar. Mexe em todos os cantinhos. Mexe no meio. Vai mexendo sem parar. Não pode parar de mexer para não grudar o seu brigadeiro no fundo da panela e não empelotar. Então aqui é paciência e mexendo o tempo todo. Quando chegar no ponto, eu mostro para vocês. Nosso recheio já chegou no ponto. Eu vou aqui mostrar para vocês qual que é o ponto. Após começar a ferver, eu fiquei aqui misturando aproximadamente 8 minutos. Agora eu vou desligar só para mostrar o ponto para vocês. Olha só. Quando você coloca, ele não forma tão rapidamente o caminho. Olha, forma e rapidinho desmancha. É assim mesmo. Ele é um ponto a menos do que o recheio para bolos estruturados. E aqui, olha, na hora que eu colocar, ele vai cair em blocos. Está vendo? Ele cai em blocos. Esse é o ponto dele. Olha, quando eu faço aqui, ele forma o caminho. Está vendo? Forma a linha. Ó, fiz. Formou a linha. Esse é o ponto certinho. E agora aqui, eu vou acrescentar o chocolate. Aqui eu tenho 60 gramas de chocolate ao leite. E em 60 gramas de chocolate meio amargo. Eu quis colocar, fazer um blend com os dois chocolates. Para dar um sabor diferenciado no meu recheio. Mas se você tiver só o leite, você pode usar só o leite. Se tiver só o meio amargo, pode usar só o meio amargo. Ok? Vou colocar aqui. Lembrando que meu fogo já está desligado. O próprio calor aqui desse recheio que acabou de sair do fogo. Vai fazer com que esse chocolate se derreta. Então aqui eu vou só misturar. E olha só, à medida que eu vou misturando, o chocolate vai derretendo. E o meu recheio vai mudando de cor. Vai ficando mais escuro. E com essa cor linda. Derreteu o nosso chocolate. E agora eu vou acrescentar esse recheio. Mais um pouquinho de creme de leite. Que são 60 gramas. Só misturar. Não importa se esse creme de leite está em temperatura ambiente ou gelado. Porque o nosso recheio está quente. Então de qualquer forma, não vai interferir. Olha que lindo esse recheio. E olha o brilho dele. É um recheio muito, muito perfeito. Olha só. Lindo demais, né? Já peço que se você gostar desse vídeo, estiver gostando da receita, por gentileza, dá o seu joinha, clique no gostei. Porque a gente está fazendo tudo com muito carinho para ajudar vocês, né amor? Agora vamos colocar esse recheio em uma travessa. Olha só que lindo. E esse recheio vai criar mais consistência após esfriar. Porque aqui a gente colocou o chocolate e o chocolate ajuda na consistência do recheio. Vou cobrir com plástico filme em contato para não criar aquela película que a gente não quer. Aquela película grossa. E vou deixar esfriar até chegar em temperatura ambiente. Bolo assado ficou 50 minutos no forno. Lembrando que o tempo vai depender muito do seu forno. Então é importante que você faça o teste do palito para saber se o seu bolo está assado. Você vai pegar um palito, colocar no centro do bolo, no meio. E aí na hora que você retirar o palito, se ele sair limpinho, é porque o seu bolo está assado. Esse bolo, ele ficou com essas rachaduras aqui, porque é uma massa, né? De método direto, é uma massa à base de óleo. E como essa forma era pequena e a quantidade de massa, o volume de massa era grande, então o bolo vai crescendo e por fim não tem como crescer mais e ele se abre. Por isso que forma esses rachados aqui. O Luciano ama, né amor? Sim. O Luciano acha lindo esse rachado, gente. E aí como eu disse, eu acho muito melhor assar em três formas separadas, porque aí a massa vai ter espaço para crescer, porque vai ter um volume menor de massa na forma. E aí ela vai ter mais espaço, vai se desenvolver melhor. Além de você gastar menos tempo na hora de assar. Então acaba economizando. Mas eu quis fazer tudo na única forma, para quem não tiver, né? Três formas, ter opção em ver como que fica ele em uma única forma. Agora eu espero 15 minutos para esse bolo ficar um pouco morno, para eu conseguir desenformar. É importante a gente desenformar o bolo ainda morno, porque se a gente deixa esfriar esse bolo aqui dentro da forma, ele vai começar a encolher. Então após 15 minutos, quando ele estiver morninho, a gente passa uma faca aqui na lateral e desenforma esse bolo para ele terminar de esfriar aqui na grade. E eu gosto sempre depois de assar, colocar na grade para o ar circular aqui por baixo e por cima e o bolo esfriar mais rápido. Se você não tiver uma grade como essa, você pode também colocar na grade do seu fogão, que dá certo também. Passaram 15 minutos e agora a gente vai desenformar esse bolo para ele terminar de esfriar aqui na grade. Então aqui eu venho com a faca, esse lado que não corta, eu vou encostar ele na minha forma e vou passar aqui em volta do meu bolo. Então manda bastante, cuidado para não machucar seu bolo, só para desgrudar mesmo aqui da forma. Já passei e agora nós vamos desenformar. Olha só que massa linda. Está super fofa. E agora a gente espera esfriar aqui. Massa fria, na verdade está até gelada, porque eu acabei deixando de um dia para o outro para terminar de gravar. Mas não é obrigatório deixar na geladeira, tá? Só porque a gente não teve tempo de terminar a gravação no dia anterior. Então agora aqui eu vou desembalar. Sempre que você for guardar sua massa, embale um plástico filme em contato com a massa, para ela não ressecar. Isso para qualquer massa, tá? Embala sempre em plástico filme, para manter a umidade da massa. E agora eu vou cortar essa massa em três partes iguais. Para isso eu vou usar o nivelador. Se você não tiver o nivelador, você pode cortar com uma faca de serra. O nivelador, ele está aqui no terceiro dentinho e é onde a gente vai cortar. Então é só passar com o movimento de para frente e para trás, de vai e vem. Até cortar toda a massa. Olha só que massa linda. Muito linda, né? E lembrando que ela está gelada. Esse topinho você pode comer, pode fazer bolo de pote, pode fazer torta na taça. Tem várias opções para esse topinho aqui. Então aqui eu tenho os meus três discos de massa, cortados bem retinho, igualmente, com a mesma espessura. Então a vantagem do nivelador é essa. E lembrando, se você assar os seus discos, não, né? As suas camadas em formas separadas, eu já falei isso, acho que algumas vezes, mas vou repetir. Além de você economizar no tempo de forno, sua massa vai ficar ainda mais macia, tá? Então eu acho muito vantajoso assar em forma separada. Já deu para ver que as slice cakes são um sucesso total, certo? Então nós preparamos um curso super completo para vocês, onde você vai aprender diversos tipos de massa. Além dessa de cenoura que eu ensinei para vocês aqui no canal, tem a massa branca, a massa de chocolate, a red velvet. Temos diversos tipos de recheio, são 11 ao todo. Cobertura, caso você queira decorar suas slices. E ainda como cortar, montar, fazer diversas decorações. Tudo isso em um curso só. E, além de tudo isso, você tem uma aula de precificação, onde você vai aprender como cobrar pelo seu produto, como calcular corretamente e faturar com isso, não cobrar de forma errada. E uma aula bônus de como fotografar suas slices e fazer sucesso nas suas redes sociais. Então, se você tiver interesse no curso, é só clicar no link da descrição ou fixado aqui nos comentários para você fazer parte do nosso time e vender fatias todos os dias. Vamos agora partir para a montagem do nosso bolo. Aqui eu estou com a mesma forma onde eu assei. E eu vou colocar aqui um plástico para a gente fazer a montagem. Eu vou usar dois plásticos porque, como a forma é maior, então eu prefiro para dar mais segurança. É bom que o plástico sempre esteja, seja maior, seja para fora. Nosso curso de slice cake, a gente passa todos os detalhes bem passo a passo, mais detalhado que nesse vídeo. Então tem tudo para vocês, todas as informações, outros tipos de massa, outros tipos de recheio, outros tipos de montagem, decoração. Então o curso está imperdível. E eu começo pelo fundo da minha massa, coloco aqui o fundo. Sempre que eu colocar, eu vou ajeitando o plástico para fazer a montagem. Então coloca, ajeita o plástico e parte para a próxima etapa. Para quem me conhece, sabe que eu amo bolos molhadinhos. Amo! Só que essa massa, esse bolo de cenoura, ele já é bem molhadinho, bem úmido a massa. Então não vejo necessidade de umedecer esse bolo, tá? Mas se de tudo você quiser umedecer, você pode usar uma calda de água com açúcar, tá? 500 ml de água para 100 gramas de açúcar. E você pode umedecer. Eu não vejo necessidade, realmente. Por isso, esse bolo de cenoura, eu não me desço a massa. Vou usar o recheio que a gente fez. E olha só a cremosidade desse recheio. Olha que delícia. É um recheio muito, muito cremoso. Delicioso. E no curso tem vários outros recheios desse nível, até melhores. Então assim, vale muito a pena. Para esse bolo, eu fiz duas receitas do recheio que eu passei para vocês, tá? Então são duas receitas. E eu vou pegar aqui um pouco menos da metade. Eu vou separar umas três colheres desse recheio para decoração. O que sobrar, eu pego a metade e coloco aqui no meu bolo. Para quem quer saber em gramas, eu usei 700 gramas. E agora eu vou aqui dar uma nivelada nesse recheio. Eu estou usando aqui uma espátula. Essa espátula angulada. Se você não tiver, você pode usar uma colher também que dá certo, tá? Vem com a parte de trás da colher e vai nivelando aqui para ficar bem lindo. Bem lindo a sua fatia na hora de partir. Agora eu venho com o meu segundo disco de massa. Toda vez que eu colocar o disco, ajeita o plástico. E faço o mesmo processo anterior. Coloco o recheio agora, a camada de recheio. Agora eu venho com a minha última camada de massa. Coloco aqui por cima. Ajeito o meu plástico. O plástico que eu ajeitei, eu coloco aqui por cima da minha massa, do meu bolo. E com o plástico filme, eu cubro aqui para ficar bem protegido. E eu gosto de levar à geladeira por umas 8 horas ou ao freezer por umas 4 horas. Bolo descansado. Deixei descansar na geladeira mesmo. E aqui eu vou retirar o plástico filme. E desenformar esse bolo para que vocês possam ver. E a gente possa fazer as fatias. Então aqui, olha, eu vou desenformar. Então só virar. E puxar a forma para cima. Tiro o plástico. E olha que lindo, gente. Muito lindo, muito perfeito esse bolo. Aqui a gente tem a opção de cortar o bolo nessa posição. Ou a gente pode virar esse bolo. Olha só. Se eu virar, eu corto nessa posição. E essa posição é legal porque na hora de cortar, não vai migalha, sabe? Do bolo para o recheio. Então aqui eu vou cortar nessa posição. Mostra para vocês como cortar. E não vai sujar o recheio com a migalha do bolo. Então vai ficar um corte, uma fatia perfeita. Eu tenho aqui esse papel anti-gordura que eu uso para apoiar, para cortar o nosso bolo. Um lado é estampadinho, outro lado é lisinho. Na verdade, eu compro uma folha grande e cortei em quatro partes. Coloco aqui para apoiar e vou colocar o bolo nessa caixinha. Olha que linda essa caixinha. Eu uso para colocar os meus bolos nela. Ela tem nessa opção parda e na opção branca. As medidas dela é 12 por 12 por 4 de altura, tá? Então eu vou ensinar você a fazer uma decoração usando essa caixinha. E depois uma segunda opção. Eu vou cortar esse bolo com 2,5 cm de largura. Então essa faca aqui de cortar pão, ela tem justamente essa medida. Então eu coloco aqui a faca, faço aqui a marcação para poder cortar super fácil. Se você não tiver uma faca como essa, você tem alguma outra coisa aí com essa medida para facilitar a sua vida. Eu tenho aqui uma faca quente, eu esquentei na boca do fogão mesmo. A faca quente, a gente usando, fica mais bonita a fatia, que dá mais brilho para o recheio. Então eu coloco aqui o meu papel anti-gordura e venho aqui com a faca e faço o corte. E olha só que lindo esse corte. Muito, muito perfeito. Aqui ó, dei uma lisadinha com a faca para ficar mais perfeito ainda. E olha só que lindo. Aqui eu posso ajeitar o recheio, mas nem precisa, porque na hora de colocar na caixa, esse recheio não vai aparecer. Mas olha que fatia linda e perfeita. Olha aqui, que lindo. Muito, muito perfeito. E o legal é que cortando desse jeito, não vem massa para o recheio, então não suja o recheio. Fica muito perfeito, muito lindo. Agora eu coloco aqui nessa caixa que eu tenho, que é essa tampa de acrílico. Então a pessoa já vê o produto assim que pega a caixa. Pego dos dois lados e só encaixo. Posso enviar assim para o meu cliente, mas eu gosto de dar um charme depois. Então eu vou ensinar para vocês uma decoração para fazer aqui. Aqui eu tenho um saco de confeitar com bico 21 da Wilton, mas pode ser qualquer outro bico pitanga. E aqui eu coloquei um pouquinho daquele recheio que a gente recheou o bolo. Lembra que eu falei para separar um pouquinho para decoração? Então nós vamos usar esse recheio agora. Aqui eu venho com o bico pitanga e faço aqui, olha. Só acompanho o formato aqui da fatia para dar um detalhe especial. Isso aqui é bem simples, nada muito elaborado. Venho com dois brigadeiros e coloco aqui. Olha que charme essa fatia. Olha que linda. E agora eu tampo e vai assim para o meu cliente. Aqui eu ainda coloco o adesivo da nossa doceria. Super charmoso, né? A segunda opção é utilizando a embalagem que a gente conhece geralmente das slice cakes. Essa embalagem aqui, essa é da Suformance, mas não é propaganda. Eu vou usar essa embalagem para fazer com vocês. Eu não uso ela, mas como todo mundo usa, vou mostrar para vocês essa opção. Então essa embalagem que eu comprei vem em cinco unidades. As medidas delas são 12 por 11 por 2,5. E junto com a embalagem já vem o plástico para a gente depois terminar de embalar as nossas fatias. Então vem tudo junto. Essa embalagem tem uns vincos para a gente poder dobrar. Então aqui, olha, tem os dois vincos. Depois a gente dobra aqui e aqui também. E a slice cake vai ficar acomodada aqui dentro. Essa medida aqui é justamente o que a gente precisa de 2,5. Então vai ficar desse jeito aqui a nossa slice. Vamos cortar agora e embalar para vocês verem. Para cortar a slice eu vou fazer isso aqui, olha. Eu vou virar. Isso aqui vai servir de apoio. Então dessa vez eu não vou precisar do meu papel anti-gordura como eu fiz outra vez. Então isso aqui vai servir de apoio porque a nossa fatia já vai ficar aqui. Então como a gente colocou a nossa fatia de lado, virada, na hora de cortar eu vou colocar de lado, essa parte aqui de lado, para a minha fatia ficar perfeita na embalagem. Aqui eu estou novamente com a minha faca de pão. Faço a medida de 2,5 cm de largura. Faço a marcação aqui. E venho com a minha faca quente para fazer o corte. Posicionei a minha embalagem. Fiz o corte, olha que lindo. Ajeito aqui porque ficou um pouquinho torto. E aqui a gente faz o encaixe. Essa parte aqui, a gente sempre decora para ficar bem lindo. Então aqui eu venho novamente com o meu recheio e coloco aqui. Pode ser até com o mesmo que estava, porque aqui vai ser só uma caminha para a gente colocar o nosso brigadeiro. Fiz uma caminha. Usei o mesmo bico, o 21 da Wilton. Mas você pode utilizar aqui o saco de confeitar sem bico nenhum. É só para fazer uma cola. E vou colocar aqui os meus brigadeiros. Eu fiz o brigadeiro com 10 gramas antes de passar pelo granulado. Então após o granulado ficou com 12 gramas. E olha só que linda essa fatia. Muito, muito, muito perfeita. Olha o brilho desse recheio. Olha esse bolo que lindo e macio. Super úmido. Gente, quem vê uma fatia dessa vai querer comer na hora. Esse aqui você ganha o seu cliente. Essa embalagem, como eu disse, ela já vem junto com a minha fatia. Então eu pego, coloco a minha fatia aqui e apoio. Venho com a embalagem e coloco por cima. Então aqui eu ajeito. Coloco a minha embalagem por cima. E aqui eu vou fazer como se fosse um presente. Quem já trabalhou em loja e embala um presente vai ter facilidade. Olha, coloco para trás. Viro a fatia e aqui eu vou embalar como se fosse um papel de presente. Acabei sujando aqui, gente. Coloco uma fita adesiva aqui no nosso papel celofane. E aqui, olha, eu faço como presente mesmo. Olha, embalo como papel de presente. Essa ponta aqui eu faço encontrar formando aqui um triângulo faço a mesma coisa com a ponta de cá, formando um outro triângulo. E onde encontrou, eu viro para colar aqui atrás. Colei com a minha fita adesiva e fica assim a nossa fatia. Olha que linda! Então eu utilizei o papel celofane, que é esse transparente, esse plástico transparente que já vem com a minha fatia. Se não vier, você pode comprar separado. E aqui a nossa forma, nossa fatia está pronta. Olha que linda, que perfeita! Então aqui eu tenho as duas opções de embalagem e decoração. Essa caixinha, onde a gente pode colocar. E a embalagem da própria slice cake. Cada fatia ficou pesando em média 250 gramas. Lembrando que todas as vezes que você for partir a fatia, você vai lavar a faca, esquentar, fazer o corte. Depois lava a faca novamente, esquenta e faça o corte. Então, super lindas! Eu fico simplesmente apaixonada por essas fatias. Esse bolo me rendeu 12 fatias ao todo, pesando em média 250 gramas cada. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, peço novamente seu joinha, clique no gostei. e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe você!